Opa, e aí, e aí meus amigos, muito boa noite, cá estamos, e aí, e aí, quem já tá aí no chat aí, quem tá no chat, Kodjuaru, FRP, Games Lan House, isso aí não vale, Daniel, Surtel, são 0079, muito boa noite a todos, hoje o nosso participante é o Fernando, da FRP Games Lan House, Fernando que é fã de Resident Evil, e que vai estar respondendo aí as 10 perguntas, como eu tinha dito antes, o Shader era o convidado dessa live, mas o Shader arregou, né, e como o Shader arregou, então eu tive que chamar outra pessoa, e o Fernando é uma pessoa mais do que indicada para substituir o Shader nesse caso, porque ele tem anos e anos de experiência com Resident Evil, e vai poder responder as perguntas aí, com classe, certo, né, deixa eu trocar a tela aqui, cadê, 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 ah, aqui, beleza, deixa eu desmutar ele aqui, boa noite, Fernando, e aí, belezinha? Boa noite, boa noite, Vector, como é que tá aí, tudo bom, tudo certo aí, galera? Boa noite, boa, gente, é isso aí o Fernando, o nosso participante de hoje, e quem não sabe, ele tem um canal no YouTube, né, Fernando, você quer falar um pouco do seu canal pra gente aí? Opa, com certeza, né, obrigado aí a todo mundo aí que estiver assistindo esse vídeo, e agradecer mais uma vez aí o Vector aí, né, pelo convite, cara, bacana demais aí, legal, eu conheço o trabalho aí do Vector aí, já trouxe ele pro meu canal também, né, pode crer, pode crer. Isso, eu tenho um canal no YouTube aí, já vai fazer três anos, né, cara, e a vontade mesmo era de trazer conteúdo mostrando sobre a lan house mesmo, né, que eu tenho uma lan house na minha cidade, lan houses aí, né, Vector, ó, dez anos já, e existem lan houses ainda, né, galera? E aí, então esse canal, cara, era pra ser voltado mesmo, né, a mostrar tudo que eu tinha, que eu fazia na lan house, né, cara? Mas fazendo também pra gameplay, né, coisas que eu gosto de retrô, né, então, bacana demais, tá? Queria agradecer aí a galera toda aí que estiver chegando já também, olha aí o meu amigo aí também, Sam aí, grande Sam, Um abraço aí também, Games da ZL, e toda a galera aí. Ó, o Sam Games ZL, boa noite, mestre, vim pelo mito dos concertos, últimos moicanos diretamente de Santa Catarina, grande Fernando do FIP. É, é que no meu canal, eu tenho, eu trago também conteúdo de alguns concertos, concertos mais simples, né, limpezas de controle, aí eu também mostro lá também a instalação, montagem, né, instalação de sistema, né, e está com montagem de computadores, no caso, né? Sim. Do zero, né? E aí, eu, Sam, nós estamos aí trocando uma ideia também, eu curto pra caramba aí também o canal dele. Fernando, vamos lá então, pra primeira pergunta? Bora, bora. Bora, bora, bora. Então, primeira pergunta aqui, vamos lá. Vamos lá, galera, vou tentar ajudar vocês aí, não sei se você vai ver tudo, né, mas... Torce por mim aí, galera. Perteu, você tá, você tá pronto aí pra colocar o, a enquete pra gente? Se você puder jogar pra nós aí. Salve, Fernando, o Diego que você falou. Um abraço pro Diego que você falou, grande jogador aí. O Daniel falou, Gai e Kakashi, é, tem os rival, né, Gai e Kakashi. É, isso. Gai e Kakashi, não tá pronto, Perteu, tá? Mas beleza, vê aí que você consegue, Perteu, vamos lá. Primeira pergunta, Daniel. Daniel, não. É, Fernando. É, Fernando, primeira pergunta. Qual o nome do jogo de Nintendinho que serviu de inspiração para o primeiro Resident Evil no Playstation 1? Alternativa A, Clock Tower. Alternativa B, Alone in the Dark. Alternativa C, Sweet Home. Alternativa D, Friday the 13th. Qual o jogo de Nintendinho que serviu de inspiração para o primeiro Resident Evil de Playstation 1? E aí? Bem, bem complicado isso aí. Eu quis começar com a origem, eu quis começar com a origem. Começar com a origem. Pois é. E é de Nintendinho mesmo? Famicom. Oi? É de Famicom. É, só tem no Japão. Não, não tem uma versão em inglês desse jogo. Olha, eu acredito, é, eu acredito que A e B não sejam. Certo. Eu arrisco, eu nem conheço o jogo, mas, eu arrisco C, cara. Você arrisca C? Sweet Home? Não sei. Você tá chutando? Tô chutando. O Daniel falou aí, eu ia chutar, e o Kojuru falou, essa é fácil. Essa é fácil? Caramba, Kojuru, é fácil? Kojuru, Kojuru, mano, Kojuru. Ele não, Kojuru, é. Coloca, coloca o Kojuru no meu lugar aqui. Ele não quer, ele não quer, o Chama ele for participar, ele fica quieto, não fala nada. Eu sou, é, então, não sei, eu vou chutar o C, né, mas... Tá, beleza. Então, alternativa C. Aí, o Perteus mandou a enquete ali, Fernando, vai acertar? Aí as opções, Yes, No, Irineu, é a Z. Eu vou colocar, é, eu vou colocar Irineu, que eu não sei também, né? Então, isso aí, Irineu. Tá, o que o Navarro falou? Ainda bem que eu não sou você. Beleza, beleza. Vamos ver se o, se o Fernando, então, acertou esse chute aí. Ah, vamos lá. E a resposta correta, Fernando, é? Alternativa C. Switch Home. Acertou, acertou. Bom, pra quem não sabe, deixa eu falar a trivia pra vocês aqui. Switch Home é um jogo da Capcom, lançado em 1989 para NES, né? O Nintendinho, Famicom. Apesar de ser um RPG, o jogo serviu de inspiração para Resident Evil no Playstation 1. Resident Evil tem muitos elementos de Switch Home, inclusive a mansão, os enigmas, e até mesmo a tela de carregamento com uma porta. Olha só. Legal, cara. Mas vamos lá. Segunda pergunta, Fernando. Vamos lá. Em qual desses jogos, Chris Redfield não é um personagem jogável? Alternativa A. Resident Evil 7. Alternativa B. Resident Evil Village. Alternativa C. Resident Evil 2. Alternativa D. Resident Evil 3. Em qual desses jogos, Chris Redfield não é um personagem jogável? Você sabe, Fernando? Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem ele, mas que ele não é jogável. Ele não é jogável. Não é jogável. O Pertelso mandou a enquete ali. Fernando vai acertar a pergunta 2. Alternativa A. Yes, yes, yes. No, no, no. Tá difícil. Não sei. Arroz com ovo, top. Arroz com ovo é top. Eu vou comandar arroz com ovo é top. Concordo com o Pertelso. Tá, então... Três desses, daí, você pode jogar com o Chris. Exatamente, exatamente. Três desses jogos, você joga com ele. Só um deles, você não consegue jogar com ele. Com o Chris Redfield? Chris Redfield. Eu vou te dar uma dica. Aqui. Se for te dar uma dica, sem dar dica, tá? Eu tô incluindo todos os modos de jogo. Incluindo DLC, incluindo DLC e modos desbloqueáveis no jogo, tá? Ah, essa aqui, realmente... É porque, assim, aqui eu não sei se você tá falando Resident Evil 2 e 3, no caso mais atual. Você tá falando lá dos antigos, né? Pode ser os dois, pode ser os dois, não tem problema. É porque nos antigos não se joga com o Chris, no Resident Evil 2 e no 3, no caso. Certo. Aí fica duas já que não joga com ele. Pelo menos nos antigos, né? Não sei se... Agora eu não me lembro da minha pesquisa se eu coloquei isso. Eu não sei se você buscou no... Deixa eu ver rapidão aqui. Deixa eu ver rapidão aqui. Agora eu não lembro se... O 2, ele é baseado em jogar com o Leon, com a Claire. Isso. É possível jogar com a Ashley. E daí tem os Mercenários, né? Que é possível. Então já é um jogo que não daria pra jogar com o Chris. O Resident Evil, pelo menos no clássico. Deixa eu ver aqui. Agora, no Remake eu já não sei responder direito. Deixa eu só ver aqui, porque no 2 eu realmente não tô lembrado. Eu não lembro se eu coloquei essa alternativa sem querer. Porque eu fiz... Eu tenho algumas perguntas que eu fiz um pouco mais rápido. E eu posso ter colocado sem querer a alternativa errada. Deixa eu ver aqui. E no 3, né? Falando do... Também é a mesma coisa. Você também não joga com o Andrew. Porque você joga com a Jill, no caso. Você joga com o Carlos. E você joga com os Mercenários lá também, né? Deixa eu só ver aqui. Hum... E no 7, eu lembro que você tem o Chris lá. No 7, tem. Não lembro se é jogável com ele, mas eu lembro que existe ele lá. Pior que eu não tô achando é que a página que eu usei pra pesquisa. Eu sei que tem o modelo dele no Resident Evil 2. O modelo dele tá no jogo. Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Pior, você que tá no chat aí. Você sabe me afirmar se em 3 dessas opções é possível jogar com o Chris? Sem dar a resposta, claro. Sem dar a resposta. Aí, ó. O Roger não respondeu. 3 delas, sim. Então, minha pesquisa está correta. Então... Portador, você tá falando do Remake, então. Olha lá. Ele falou que... É possível sim. É. É que assim, eu não vou lembrar agora o site que eu pesquisei. Pra poder tirar a teima agora. Mas eu lembro que eu pesquisei e eu vi que falava que sim. Qualquer coisa, depois que você responder, a gente tira a teima aí com o Codio Arul, porque com certeza ele sabe. Tá. Mas escolhe aí a sua resposta, então. Se for alguma questão de DLC, eu acredito que, no caso, não é jogável no Village. Você acha que ele não é jogável no Resident Evil Village? É. Até porque eu não joguei o Village. Mas então você consegue jogar com ele nos outros, então? Consegue jogar com ele no 7? Consegue jogar com ele no 2 e no 3? É que eu lembro do que aparece lá no 7, né? Aparece o Chris Redfield. Mas eu não confirmo que é possível jogar com ele, né? Eu também não cheguei a acompanhar o 7, né? Como eu te falei, o meu zeramento foi até o 5. Então, que eu joguei zerando mesmo o jogo. Certo. Então, sua resposta é a alternativa B? Resident Evil Village? É, na minha opinião, eu acho que é o Village. Beleza. Deixa eu ver aqui... Mas é que se for pra falar dos clássicos mesmo, aí no Play 1 mesmo, não se jogava com o Chris Redfield nas versões Resident Evil 2, nem no Resident Evil 3. Ok. Então... Tá, mas aí no caso tem duas opções, então, né? Três opções, na verdade. Você só tá confirmando pra mim que é possível jogar com ele no 7. Não é um personagem jogado. É. Eu vou esperar mais um pouco, porque como eu me confundi um pouco na hora de fazer a pergunta, talvez você também se confunda. Não, mas eu tenho que responder três jogos, então. Não, você tem que responder em qual desses jogos ele não é jogável. Em qual desses quatro jogos não dá pra jogar com ele. É uma só, não dá pra jogar com ele, então. Isso, só um. Eu tenho confirmado, realmente, que só um desses jogos você não joga com ele. Aí eu fiquei meio confuso mesmo, né? Então, é por causa que, como eu falei, né? No Play 1 mesmo, realmente não jogava com ele. Você tem certeza disso? Não tenho. Eu não tenho certeza. Então, aí que é complicado. Eu não tenho certeza. Realmente eu não tenho, cara. Mas... Tá. Vai lá, vai lá. Manda a sua resposta. É porque eu lembro que no set aparece o Chris, mas eu não sei se ele é jogado, né? Eu lembro que ele aparece numa DLC. Mas não sei se ele é jogado no set, né? No Village, é o único que eu tô tirando fora porque eu não joguei, né? E eu posso estar falando errado. Talvez o Chris é jogável ou não, né? Desenrola, Daniel. Desenrola. Desenrola. Bate. Tá, beleza. Ah, eu vou continuar o Village, que eu não sei jogar no Village. Tá, fechou. Então, beleza. Então, a resposta correta é... Alternativa D. Resident Evil 3. Não é possível jogar com ele no Resident Evil 3 Nemesis. Agora, deixa eu explicar a resposta. Eu coloquei uma TVzinha aqui e a minha pergunta tava respondida aqui. Apesar de ser jogável no Resident Evil 2 no modo Extreme Battle, tem um modo Extreme Battle que você libera no Resident Evil 2, no qual você pode jogar com o Chris. Tá? No Resident Evil 2. Resident Evil 7, ele é jogável na DLC Not a Hero. Tem uma DLC com Resident Evil 7 que você joga com ele. E no Resident Evil Village, na parte final do jogo, você joga com o Chris. Numa parte onde você não joga com a personagem principal, que é o Ethan. Tá? Então, o único jogo desses quatro que ele não é jogável é o Resident Evil 3. Aqui, a única aparição dele é através de uma foto, né? Ele aparece numa foto e tal. E nos arquivos de pesquisa lá. Mas ele não é jogável. Então, você errou. Você errou. Erreu. Isso aí. Então, eu tô aqui pra aprender também. Você confirma isso, Kojoro? É isso mesmo? Porque na minha pesquisa foi essa a resposta que eu cheguei. A Kojoro falou que pena. Menos o do 64. O 64 não dá pra jogar com ele porque não tem esse modo, né, Kojoro? O modo Extreme Battle. E esse modo aí tem lá no PS1 também? Acredito que sim. Porque a gente jogou, né, cara? Porque assim, no Resident Evil 2, quando eu joguei na época, né? No Play 1, era possível, como eu falei, jogar com o Leo, com o Claire, com a Ashley. Era possível jogar com o Hank, com o Tofu, que é um queijo suíço. Sim. E na verdade, só vai com uma faca assim, sabe? Sim, no Resident Evil 2, o Shock tem o Extreme Battle. É, tá aqui, ó. Acabei de abrir a tela aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês os personagens jogáveis aqui. Deixa eu colocar aqui o navegador. Ok. Vou dar um link aqui. Aqui, ó. Abri a página aqui. Se eu consigo mostrar pra vocês. Ah, agora eu tô vendo aqui, né? Tem o Chris Redfield mesmo. Enfim, não tá mostrando porque eu abri errado. Tem o Chris. Mas tem o Chris. É, ele é jogável. Então, tá respondido. Não estávamos errados. Tá ok. Tá ok. Minha pesquisa estava correta. Podemos seguir, podemos seguir. Eu tenho, sim. Não, tá. Kojoro falou assim, no Resident Evil 2, o DualShock tem o Extreme Battle. É, exatamente. É, boa noite, Lipa. Ô, Lipa aí. E aí, Lipa. Belezinha? É, no 3 até eu desconfiei também, né? Que eu até comentei, né? Lembra que eu falei que no 2 e no 3, né? É, então. Mas aí você respondeu o Village. Aí eu respondi o Village por não conhecer, né? É, por isso que eu tirei essas duas opções ali também. Não, mas tranquilo, tranquilo. Eu vou tentar ser mais claro nas próximas perguntas, para não confundir você também. Terceira pergunta, Fernando. Vamos lá. A gente vai ter que acelerar um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir terminar. Isso está da hora. Manda barra. Cadê aqui? Aí, beleza. Qual o nome da arma usada por Ethan na cena final de Resident Evil 7? É. Outro chute. Cara, estou vendo que eu... Não é que não vai ter sorteio, galera. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai. Vou rapidão aqui, ó. Lê os nomes, pensa um pouquinho e tenta chegar na conclusão. Sei lá, eu vou chutar aqui, ó. As alternativas. Deixa eu falar as alternativas, né? Deixa eu falar. Eu não vou abrir no falando. Alternativa A, Albert 01. Alternativa B, Redfield 01. Alternativa C, Valentine 02. Ou alternativa D, Kennedy 02. Qual é o nome da arma que o Ethan usa na cena final de Resident Evil 7? Cara, olha, eu acho, cara. Eu acho que é essa primeira aí, cara. Eu acho, né? Não sei. Porque... Sei lá. Pelo nome ali? Pelo nome? Certo, certo. Deixa eu saber o que o Sam falou ali. O Sam falou... Vai sim, limpa no Cine-san, filmes antigos. Ah, sim, gente. Vai ter Cine-san aí. Depois da live. Então, fiquem por aí, tá? O Sam vai fazer o Cine-san de padrão aí, nossa. A Daniel falou... Se você não acertar as perguntas suficientes, você faz o Pix. Tô louco. Não, 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 não. Só não vai ter, só não vai ter. Mas beleza. Então, alternativa A, né? Albert 01. Eu acho, né? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Isso foi ele. Tá, então a resposta correta, Fernando, é... Alternativa A, Albert 01. Ele acertou. Meu chutômetro tá bom, cara. Por que você chutou essa, assim, tão rápido? Como é que você chegou nessa conclusão? Porque Redfield e Valentine já são nomes de personagens, né? Não tem nenhum nome de arma, né? Kennedy também, existe também o Kennedy também, então... Certo, mas Albert não tem? Hum, nenhum personagem com o nome que eu conheço. Não tem? Tem mesmo? Então deixa eu ler a trivia aqui. A arma chamada Albert 01 é uma referência... Ah, não tem? Albert Oscar. É uma referência ao nome de Albert Wesker. Já que a arma um dia pertenceu ao personagem. Ela é um modelo modificado da Beretta 92F, conhecida também como Samurai Edge. Exatamente. A arma que o Chris entrega pra você no final do Resident Evil 7, né? Ele joga numa maleta. É a arma que pertenceu ao Wesker. Por isso que o nome da arma é Albert 01. E você acertou! Acertei, foi no chute. Na verdade, Albert, assim, existe aqui a gente sempre... Wesker, Wesker, né? Então você foi Wesker, né? A minha intenção era... Era colocar nomes de personagens justamente pra gerar essa confusão, entendeu? Porque... Confundiu? Porque Albert é Albert Wesker, né? Chris, Chris Edfield, né? C de Jill Valentine e Kennedy de Leon Kennedy, né? Então, tipo, a intenção era... Sabe? Dar essa confundida. Puta que chute bom, hein? O que é engraçado, porque o Wesker... O Wesker é o único personagem que o pessoal chama pelo sobrenome, né? Porque o nome dele é Albert. E eu já tava pensando até, né? Também na outra que eu errei. Eu tava pensando, como eu... Tinha uns dois jogos ali, né? Que... Que até foi comentado que era o Resident Evil 2 e o 3. Certo. Então eu já tinha meio que separado os dois ali, né? Que nenhum dos dois aparecia um... Deveria de ter, talvez, arriscado um dos dois, pelo menos, né? Mas... É, então... Se você tivesse pensado mais um pouquinho, você tinha chegado ou no 2 ou no 3. É, eu fiquei meio assim por causa do Village, por eu não ter conhecido o jogo e eu... Talvez pensei, vai que é. Tá, beleza. É, fechou. Beleza. Então dois acertos e um erro, por enquanto, pro Fernando. Por enquanto ele tá positivo, gente. Ele tá positivo. Vamos voltar pra gameplay aqui rapidão. Próxima pergunta, Fernando. Vamos ver. Qual o nome do tipo de inimigo apresentado em Resident Evil 2 que tem o cérebro exposto e é totalmente cego? Alternativa A, Licker. Alternativa B, Ivy. Alternativa C, Hunter. E alternativa D, Tyrant. Essa é muito fácil, pô. Não é assim que o Chave diz? Ah, mas essa é muito fácil. Ele, com dúvida em todas até agora, ah, mas essa aí é muito fácil. É... Vou chutar aqui, hein? Chuta aí, chuta aí, chuta aí. Não, zoeira. É o letra A. Like. Ah, Licker. É o que que o Plerteus mandou? Vai acertar, vai errar, tá difícil, não sei. Batata frita. Ah, mas batata frita seria legal agora. Batata frita. Aí o Sam fala ali, essa eu sabia com maçãs. Com maçãs. Nossa, até o Sam já sabia? Essa é muito fácil. Né, Sam? Ah, ele tá falando do Chaves, não é? É, o... Isso, do Chaves. A pergunta, acho que sobre laranjas, e ele fala, não, essa eu sabia com maçãs. Ah, é verdade. É, faz outra pergunta, né? É isso mesmo, né? Faz outra pergunta, faz uma com maçãs. Enquanto o Fernando tem certeza da resposta aí, que eu sei que ele vai ter que pensar bastante, sendo que ele já respondeu, eu volto ao Leste rapidinho. Coisa, dois minutinhos. Fernando, vai no chat. Vou botar o canal e já é com a galera aí. É, vai no chat pra gente, por favor. Já volto, gente, rapidão. E aí, pessoal, conta aí pra gente aí qual que é a experiência de vocês aí com o primeiro jogo aí de Resident Evil aí. Qual que foi o primeiro que vocês jogaram aí? Quero saber. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar, então. O Fernando respondeu letra A, né? Liqueur. Vamos ver se ele está correto. Resposta correta. É Liqueur, é claro. Aí, deixa eu só ler aqui. O Liqueur é um ameaçador monstro sem pele, capaz de escalar paredes e até andar no teto. Apesar de cego, ele tem uma audição aguçada, que serve para encontrar as suas presas. Aí, ó, tá vendo? Então, o Liqueur, né, que é um monstro assustador, que é a primeira vez que ele aparece no CG lá do Resident Evil 2. Eu me caguei todinho. É um dos motivos de eu nunca ter querido jogar esse jogo quando eu era criança, porque é completamente assustador aquilo para uma criança. Então, aquilo é um pesadelo ambulante. E eu acho ele um inimigo legal, porque eu não sei nos originais, mas no remake, né, contanto que você não se mova, ele não ataca você, né? E isso é muito legal, porque ele não está te ouvindo, então ele não consegue te ver. Ele não te enxerga, né? Então, se você ficar parado, ele às vezes passa por você e não te ataca. Isso é muito legal, eu acho muito interessante. E dá aquela coisa no jogo de terror, né? Você fica meio tipo, caralho, se eu der um passo aqui, eu já era. E o bicho tá... E ele é muito, muito mais feio no remake, porque, lógico, né, o gráfico é muito mais melhor. Sim. A engine do R-engine também deixou ele muito mais assustador. Muito mais real, muito mais real. Então, é bem legal ver ele no remake. Mas mesmo para principiantes que viram lá no Resident Evil 2, ele... A primeira vez que você vê ele, você tá passando por uma salinha e tem uma janela, né? Automaticamente, você vê ele só subindo assim. Isso, isso mesmo. Cara, é um choque para todo mundo ver a primeira vez aquilo lá, cara. É assustador, cara. É horrível, é horrível. De repente, do nada, você passa um bicho assim, cara. É, eu lembro, eu lembro que foi um dos motivos de eu não querer jogar Resident Evil. Mas enfim, continuando então, vamos mais para 10 minutinhos de gameplay. Beleza. É, vamos lá. Pergunta número 5, Fernando. Vamos lá. Vamos mudar aqui. Beleza. Qual desses personagens enfrenta um jacaré gigante no esgoto de Raccoon City? Alternativa A. Dio. Alternativa B. Leon. Alternativa C. Claire. E alternativa D. Chris. Qual deles enfrenta um jacaré gigante nos esgotos de Raccoon City? B. Leon. Alternativa B. Leon. O que o Pertes mandou ali? E agora a chat. Tá fácil, acerta. Tá difícil, erra. Essa tá... Três pontos. A chocolatada é bom, cara. A chocolatada é bom, mas eu não posso tomar mais. Então eu vou colocar... Essa tá. Essa tá. Essa tá. Igual o Sam joga lá no Very Baby. Essa está easy. Olha, os caras estão se gabando. Vocês vão se arrepender de o que vocês estão falando. Se eles ficam falando que tá easy. Eu quero saber quando chega uma pergunta que nem o Conjaru souber responder. Aí vai ficar legal, né? Very Baby. Beleza, beleza. Os caras tudo no Very Baby. Vamos ver qual que é a resposta, então. Resposta é... Outra gente vai ver, Leon. É claro, né, gente? É claro. Aquela cena épica que você enfrenta o jacaré. Que infelizmente, né, virou um... Uma cutscene, né, no... No remake. Mas deixa eu ler aqui a língua pra vocês. Eu jogo o taco machado, pux machado. Taco machado, pux machado. O dia que você mudou o taco machado é pra nós. Taco machado, pux machado. Taco chamado, mata chato, mata, mata. Deixa eu ler a trilha aqui rapidinho. Durante os eventos do jogo Resident Evil 2, Leon precisa passar pelos esgotos de Raccoon City. Nos esgotos, ele encontra um jacaré gigante e é obrigado a enfrentá-lo para poder prosseguir. No remake, essa boss fight foi mudada para uma cena pré-definida diferente do jogo original. Então, no jogo original, eu não sei se você vai lembrar, Fernando. Mas quantas vezes você lembra, né? O jacaré aparece num corredor, né? E você vai andando pra trás e atirando nele e fugindo dele. Enquanto você atira nele e tal. Perfeitamente. E ele é um boss, né? Basicamente. Enquanto no remake, é uma cena onde o Leon corre automaticamente dele. E você só tem que ficar desviando de um lado pro outro. Tipo aqueles runners, sabe? De celular. Que você aperta aonde ele tem que ir a direção, assim. E aí o crocodilo fica tentando te morder. O selo te colhido. Ele fica tentando te morder e você fica... Você vai pro sun lá. Você vai pro sun. Pra um lado e pro outro. Até que você finalmente chega num tanque de gás, coisa assim, que ele morde. E aí você atira no tanque de gás e explode ele e tal. Pode, cara. Não é igual o clássico, infelizmente, né? O clássico. É, eu gostaria que... Vem nessa hora aí tem um encontro entre o Leon e a Ada. Isso, 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 sim. E a Ada acaba salvando o Leon, né? É, e tal, e tal. Então o Steve e tal. E aí rola um amor ali, né? Cara, eu não sei se no remake tem, mas tem uma parte do Resident Evil 2 que o Leon tá segurando a Ada, assim, e de cima, assim, tipo, de uma ponte lá que você tem que colocar uma cápsula, assim, tem vários lugares que aquela ponte te liga, né? E aí ele tá segurando ela, assim, e ela escapa da mão dele e aí ele grita, assim, tipo, é uma das frases, assim, que marcou, acho que todo mundo que jogou Resident Evil 2 clássico marcou. Aí ele grita, assim, ele grita, né? É, ah, tipo, e ela caindo, assim, tal, né? Cara, essa ideia é muito marcante, cara. No remake eu não sei se essa cena tá lá, eu acredito que sim, mas é porque na minha gameplay eu joguei com a Claire, eu não joguei com o Leon, e acabei não jogando, fazendo o lado A, né, que o lado B é o da Claire, se não me engano. Não, o A é o da Claire e o B é o do Leon, se não me engano. E acabei não jogando o do Leon, joguei só o da Claire. Mas deve tá lá, assim, essa cena, com certeza. Mas é uma coisa inovadora isso que eles fizeram na época, né? Sim, se fizeram CDs, né? Bom, jogar com dois CDs. E na verdade você poderia jogar vice-versa, né? Não tem ordem pré-definida. Cada um ia aparecer em vários lugares, né? Mas essa separação, né, entre o fogo, né, acabou, cada um tá se encontrando depois na delegacia lá. Sim, 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 sim. Beleza, e com isso, é... Ah, não, peraí, peraí, peraí. Essa foi a quinta pergunta, gente. Peraí, essa foi a quinta pergunta. O que significa que agora é sorteio? Ele participou, viu? Ele tava lá e ganhou. Mas beleza, então eu vou fechar o sorteio então, gente. Vou contar até três. Para fechar, um, dois, três. Fechei. E agora vamos escolher o vencedor, hein? Um, dois, três. Pler Teus! Nosso caro editor acaba de faturar mais 50 dinheiros aí no bolso. Boa, Pler Teus! Pler Teus que ficou chorando o mês inteiro, mês passado, que não ganhou. Falou que ia ganhar e não tinha ganhado. Aí, ó. Chegou sua vez, Pler Teus, chegou sua vez. Levou 50 dinheiros pro bolso. Beleza. Quem quer ganhar mais dinheiros aí, ó. Continua aí na live, que no final da live, caso o Fernando acerte pelo menos mais duas, a gente vai ter um sorteio pra galera aí, total aí. Ah, mas beleza. Vamos lá. Próxima pergunta então, Fernando. Senão a gente vai ficar sem tempo. Pergunta número seis. Qual o nome do modo de jogo que é liberado depois que o jogador completa a história principal em Resident Evil 4? Alternativa A, The Search for the Sample. Alternativa B, Saddler's Final Challenge. Alternativa C, Umbrella Investigation. Ou alternativa D, The Mercenaries. Qual que é o modo que libera quando você termina o modo de história do Resident Evil 4? Bom, acho que é o letra D. Alternativa D, The Mercenaries. Deixa eu ver ali o que o Sessão falou. Vector, põe meu jabá quando der. Opa, põe sim. Assim que terminar essa pergunta, eu já coloco. Ah, essa é marmelada? Como assim é marmelada? É marmelada? Por quê? Não entendi, não entendi. Então a resposta é D, né? The Mercenaries. Deleza, deixa eu ver aqui. Faço demais, mano. Vocês estão... Vocês estão me enrolando, hein, velho. Como tirar doce de criança? É fácil pra quem conhece a franquia, gente. Quem não conhece não vai saber a resposta. Ah, e aí, chat? Vai errar? Vai acertar? Não sei. Potato é bom? Não sei, não sei. Mas beleza. Então a sua resposta é The Mercenaries. Vamos ver qual que é a resposta correta. The Mercenaries. Exatamente, exatamente. Deixa eu ler a trilha aqui rapidinho. The Mercenaries é um modo de jogo mais arcade que coloca o jogador para enfrentar vários inimigos em vários tipos de desafios. Ele teve um jogo spin-off pra 3DS. Nele você pode jogar com vários personagens diferentes incluindo até o próprio Wesker, né? Esse modo Mercenaries, ele é recorrente, né? Na franquia Resident Evil. Ele apareceu já algumas vezes nos jogos. Mas como esse modo arcade e tal ele apareceu primeiramente no Resident Evil 4 e continua aparecendo nos jogos seguintes. O jogo de 3DS, ele se chama The Mercenaries 3DS, né? O The Mercenaries 3DS, se não me engano. E nele você pode sim jogar com vários personagens incluindo o próprio Wesker. Mas beleza, está correto. Com isso, o Fernando acumula 5 acertos e 1 erro até o momento. Muito bom, muito bom. Se ele acertar a próxima pergunta, então, ele já garante o sorteio pra vocês. Olha que coisa boa. Mas beleza, acabou o tempo, Fernando. Vamos para a sétima pergunta. Deixa eu mudar aqui. Sétima pergunta. Qual o nome do vírus criado por William Birkin em Resident Evil 2? Alternativa A, C vírus. Alternativa B, G vírus. Alternativa C, T vírus. E alternativa D, Las Plagas. Qual o nome do vírus de Resident Evil 2 criado por William Birkin? Letra C. Letra C? É, T vírus. Isso. Certo. Deixa eu ver aqui o que o Nobilo está falando. É, Cazueira. A Rockstar faz uns jogos monstruosos demais também. Ah, não, com certeza. A Rockstar faz, mas também é totalmente mercenária, né? Mas faz. Capcom não lança outro Mega Man. É, então. Tempo, eu vi isso, eu vi isso. O X-Dive foi um delírio coletivo, é, Nobilo. O X-Dive foi um delírio coletivo. Quem não sabe é o Mega Man que eu estava falando. Que é o Mega Man Mobile que saiu na Steam, que foi um desastre. Foi uma bagunça. Quem acompanhou o lançamento desse jogo aí, deu ruim. Cadê a enquete? Perteus, não sei se está por aí. Se ele quiser mandar a enquete aí. Eu até achei que o Mega Man 11 era o último, que saiu. Não, teve esse Mobile aí, que foi um momento esquecido na história de Mega Man. Está fácil, acerta, está difícil, erra, velho, baby. É, eu não vou responder essa. Não vou ficar quieto. Não estava indo. De boa, Pertho, de boa. Então, sua resposta é? CT, T-Virus. CT, T-Virus. Tá. Vamos lá, a resposta correta é? Alternativa B, G-Virus. Ele errou, ele errou, ele errou. Deixa eu ler aqui a trilha. Eu podia colocar uma musiquinha assim, ó. Não sei se tem, porque eu não estou escutando. Não tem, não tem. Deixa eu colocar aqui a trilha para vocês, né? A diferença entre o vírus T-Virus e o G-Virus é que o organismo infectado pelo segundo continua a sofrer mutações por si só. Enquanto o T-Virus aumenta o metabolismo e compromete as células, o G pode alterá-las a ponto de criar uma nova forma de vida. As células infectadas dão origem às chamadas células G, que provocam modificações drásticas no organismo do hospedeiro, enquanto ele se alimenta dele. Então, diferente do T-Virus, que é o vírus do primeiro jogo, do Resident Evil, que cria os zumbis. É, por isso que eu acabei indo mais quando eu nem lembrava do outro. O G-Virus, criado pelo William Birkin, ele causa mutações, né? Inclusive, o William Birkin é aquele doutor, né? Aquele cientista que tem um olho no ombro e tal, e que ele continua crescendo, continua se transmutando por causa do G-Virus, que causa esse tipo de mutação diferente do T-Virus. Então, você errou, errou, Fernando. Não lembrava, não lembrava. Foi mal. Não, fica em paz, fica em paz. Não dá para lembrar de tudo. Beleza? Com isso, você continua com cinco acertos e agora dois erros. Pois é. Beleza. Próxima pergunta, então, Fernando? A gente está quase acabando já, para a gente finalizar, porque eu sei que você quer descansar também. Vamos lá. Oitava pergunta. Essa aqui é meio grande, deixa eu pegar o outro negócio aqui. Em Resident Evil 5, temos a mesma mecânica de dar golpes físicos e inimigos atornoados como em Resident Evil 4. Qual desses personagens jogáveis tem um golpe físico que é uma referência a Street Fighter? Em Street Fighter, na verdade, em Resident Evil 5, a gente tem os golpes físicos, né? Quando a gente estuna o inimigo, a gente consegue dar um golpe. Entre os personagens jogáveis, qual desses personagens tem um golpe que é uma referência a Street Fighter? Alternativa A, Wesker. Alternativa B, Chris. Alternativa C, Shiva. E alternativa D, Jill. Qual desses quatro personagens tem um golpe que é uma referência a Street Fighter? E aí? Não sei, cara. Eu vou chutar, tá? O que o Quadro falou? Tirando a parte de ser um pet da Ada, o Leon é o cara. É. 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 Ó, eu... O meu chute aqui, cara. Sim. Eu vou ter Shiva, cara. Você acha que é a Shiva? É. O meu chute, né? Porque eu não tô lembrando qual que é a referência. É um golpe de Street Fighter? Isso, um golpe de Street Fighter. Você pode dizer qual que é o golpe? Não. Solta um Hadouken? Chama! Você se lembra de alguém soltando um Hadouken no Resident Evil 5? Você lembra disso? Você lembra disso? Não, não, não. Pois é, cara. É que o Leon, o Leon não tá ali, mas é... O Leon não, o Chris, né? O Chris, ele dá, acho que também é um chute, né? É... O que que o Player Teus mandou na enquete? É... Mais um chat. Ele vai acertar, errar, não sei. Jura, 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 isso aí. E quero 50. Ai, cara. Mano, essa tá vaga na minha cabeça. E eu joguei pra caramba esse jogo. Sério, novo? E agora, hein? É que tem também a Jill, né? A Jill também, ela entra... Não, não que ela dê o chute, né? Mas a Jill tem aquela DLC, né? Do... Que dá pra jogar com ela, né? Mas dentro dos 5. Mas eu vou ficar na Shiva mesmo, porque... Chega? Aí o Coajiro falou, essa eu também tenho dúvida. Nossa, então essa tá muito difícil. Caraca, eu não achei que fosse tão difícil não, gente. Pro Coajiro não saber... Eu não tenho consulta com os universitários. Não, não, não. Não tem... Que é só com base no seu conhecimento. Então, então vai ser essa a resposta mesmo? Vai, vou ficar assim. Tá aí, Santos 2022. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo aí. Agora que você tacou o machado. Bom... O preto que eu estou falando aqui sabe... Sabe nada, preto, deixa de ser mentiroso. A resposta correta é... Alternativa A. Wesker. Wesker. Agora deixa eu explicar pra vocês o que é essa referência. Como outros personagens... Qual parte que joga com ele? Ah, peraí que eu já vou falar. Como outros personagens jogáveis no jogo, Albert Wesker também pode realizar ataques físicos e inimigos atordoados. Um desses ataques é chamado de Tiger Uppercut, uma referência a um movimento especial da série Street Fighter, que é um golpe do Sagat, né? Ele tem um Tiger Uppercut. Não é exatamente igual a animação do golpe, mas o nome do golpe que ele usa é esse. É Tiger Uppercut. Olha só a referência aí. Já que Street Fighter também é feito pela Capcom, né? O Wesker é jogável no modo mercenário, se não me engano, do Resident Evil 5. Ele tem superpoderes lá, tudo. Ele tem um dash, ele tem um mega soco, ele tem vários golpes roubados, até no modo mercenário. Mas é o Wesker, então... Errou, errou! Super Nintendo! É, exatamente, exatamente. Nobre ali, não. Então, beleza. Ainda tá faltando se acertar um, hein? Ainda tá faltando. Pergunta número 9. Em qual Resident Evil foi finalmente possível se mover enquanto atira pela primeira vez? Alternativa A, Resident Evil 5. Alternativa B, Resident Evil Outbreak File 2. Alternativa C, Resident Evil 4. E alternativa D, Resident Evil 6. E aí? Qual Resident Evil foi finalmente possível se mover enquanto atira pela primeira vez, né? Isso. É, porque deixa eu dar um exemplo pra você. Vocês estão vendo a tela do Resident Evil aí embaixo, né? Se eu tentar atirar, ele não atira. Eu preciso mirar. Só que se eu miro, eu paro no lugar. Tá vendo? Eu não consigo me mover enquanto eu estou atirando. Certo? Então, se eu não consigo mover enquanto eu atiro, em que jogo que isso foi possível pela primeira vez? Eu acabei tirando uma das alternativas. Você já tirou uma, né? Exatamente. É, sem querer. Mas, enfim. Não importa. É que eu queria explicar a pergunta. Na minha opinião, é o 5, no caso. Eu queria explicar a pergunta. Na minha opinião, é o 5. Mas eu tô tentando lembrar do Outbreak File 2 aqui, cara. Porque o File 2, eu joguei o File 1, né? Aí, eu não lembro se tem essa opção, cara. Nossa, não me foge da cabeça, cara. Pode pensar um pouco aí, pode pensar. É, eu acho que é o Resident Evil 5, né? Eu lembro que tem essa opção mesmo, que você pode... Deixa eu ver aqui. O que o pessoal tá falando na enquete? Fernando RP vai acertar? Sim, confia. Não, errou. Essa, eu não sei. E pãozinho com café. Cara, um pãozinho com café agora ia ser da hora, hein? Pãozinho com café. É bem, é bem. Então, você vai responder? Alternativa? É, eu vou ficar com o A, então. Alternativa A. Resident Evil 5? Tá, deixa eu ver aqui o que o Sam falou. O Sam falou, eu sei essa. Por Deus, vai, não. O Sam falou, é no Sonic 3? Bom, vamos ver aqui. Cojuaru, você responde aí. Você sabe a resposta dessa? Não pensei em responder qual que é, mas você sabe a resposta? Até o Sam sabe, ó. Aí sim, é HD. Deixa eu só ver, deixa eu só ver. Ah, o Cojuaru falou sim. Tá, então beleza. Então, quando eu mostrar a resposta, você pode me confirmar se eu tô certo ou não, tá, Cojuaru? Porque essa pergunta me fez quebrar a cabeça na pesquisa, porque eu tive que ter certeza. E mesmo depois que eu finalizei a pergunta, eu fiquei meio assim, será que é isso? Será que não é? E aí eu vou esperar que o Cojuaru me dê 100% de certeza. Eu vou esperar o Cojuaru me dar 100% de certeza. Mas vamos lá. A alternativa correta é... Alternativa B. Resident Evil Outbreak Fire 2. Deixa eu só ler aqui a trivia. Ah, cadê, cadê, cadê? No Volt Break 1, acho que não tem essa opção. Não, não, não. Não, não tem. É a partir do 2. Em todos os jogos da série principal antes do Resident Evil 6, o jogador precisa ficar parado enquanto mira para poder atirar. Mas apesar do que muitos pensam, Resident Evil 6 é o segundo jogo onde você pode se mover enquanto atira. A mecânica foi primeiramente implementada no spin-off Resident Evil Outbreak Fire 2, que saiu oito anos antes de Resident Evil 6. É isso. A mecânica foi com pessoas online no Play 2 e muitas das coisas dele eram um tempo irreal. Tipo, você abrir o menu, o menino era em tempo real. Você, para poder combinar as ervas, tinha que fazer tudo no menu em tempo real, enquanto os zumbis vinham para cima de você. Então, para deixar o jogo um pouco mais dinâmico, eles implementaram essa mecânica de você conseguir se mover enquanto mirava, para você não ficar correndo risco de ser devorado enquanto tentava resolver os puzzles e coisas do tipo. Mas é um jogo muito engasgado, muito esquisito. Eu já vi apenas o File 1 na época. E acaba não sendo muito jogado justamente pela dificuldade dele de você conseguir jogar com seus amigos e tal. Eu não gostei muito do Outbreak 2, File 2, porque tem até um elefante zumbi lá, cara. Daí eu achei meio zoado assim. Tem, tem. Eu vi gameplay, assim, tem um zoológico na verdade, né, na cidade onde você joga com os personagens e aí saem zumbis do zoológico que são tipo animais. Você tem, tipo, uma cheetah, sei lá, um tigre, né, tem elefante, tem um monte de coisa, uns animais que saem do zoológico e você acaba tendo que matar e tal. Mas deixa eu ver aqui, é no Shadow Awakening. Ele atira não só andando, como correndo, patinando e deslizando. Achei que era o Revelations 1 que dava pra fazer isso pela primeira vez. Não, não, não. Outbreak eu gosto, são bem difíceis. Eu joguei, é muito ruim. Puta que pariu. Eu lembro dos 6 que dava que eu joguei nos 360. É, você tá certo, Sousa. Os 6 já dá, já. Ruim é que tem muitos loads. Beleza, Conjaro, então você me confirma, né? É no Outbreak File 2, correto? Só pra eu tirar a tema aqui. Porque eu levei um tempo pra achar essa resposta, gente. Porque eu achei que essa pergunta ia ser difícil. Eu falei, vamos colocar essa, porque essa vai ser difícil. É bom que a gente joga aí aprendendo, né? É, porque o que eu quis, né? Eu quis falar sobre a questão de você levar 6 jogos da série principal e, sei lá, uma dezena de spin-off pra você finalmente poder andar enquanto mira. Vamos ver se a gente acerta isso. Vamos encerrar, então, que já passou da meia-noite. E a gente precisa finalizar. Bom, já vou deixar aqui um agradecimento a todos. Muito obrigado a todos vocês aí que participaram da live até agora. Vamos ver se o Fernando consegue o último acerto aí pra poder garantir o sorteio pra vocês. Bora, 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 bora. Que ele está com 5 acertos e 4 erros, né, Fernando? É isso? 5 acertos e 4 erros? 5 acertos e 2 erros? 2? 2? 3? 2 e 3? 4, 4. 4 isso. É? 4? É. Vai, vamos lá, vamos lá. Vai. E a última pergunta é... Qual dessas armas pode ser desbloqueada em Resident Evil Village? Bem joguei. Alternativa A, canhão laser. Alternativa B, machado. Alternativa C, sábio de luz. Alternativa D, boomerang. Qual dessas armas pode ser desbloqueada em Resident Evil Village? Vamos lá, chuta. Eu acho que é o A, cara. Você vai chutar. Como não joguei Resident Evil Village, né? É, então é... Aí que complica. Eu não sabia se você tinha jogado ou não, né? Então eu incluí perguntas da franquia toda. É, eu como falei, né? Eu morri ali no 5, né? Resident Evil 5. E aí, cara, saiu tanto Resident Evil que eu não consegui jogar, cara. Aí. Deve ser um canhão de laser, né? Não é possível ser um machado, um sábio de luz, um boomerang. O boomerang é boa, cara. O boomerang é boa, cara. Agora que... Não, deixa eu ver se essa tá difícil. Coajuaru, você sabe a resposta? Só perguntar pro coadreiro se ele sabe. Só responderam em sim ou não. Nubo, você sabe a resposta, Nubo? Sim ou não? Deixa eu só ver, deixa eu só ver. 6 sim. Novo sabe. Deixa eu ver se o Pajuaru sabe. Pelo que vi, você zerando, sim. Oh, ele sabe também. Star Wars sabe de luz. Tá, então, vou te dar a última chance. Qual que é a resposta correta? Canhão de laser. Canhão de laser. Beleza, então. Então, vamos lá. A resposta correta é... Momentos finais, momentos finais. Alternativa C. Sabre de luz. Sério? É um sabre de luz, cara. É um sabre de luz. Deixa eu só responder vocês aqui. Aqui, a trivia. Aqui. O LZ Onswer, a retaliadora SZ em português, é uma arma corpo a corpo que pode ser desbloqueada depois de vencer todos os estágios de mercenários com pelo menos um rank SS e proceder a compra através da Extra Content Shop por 70 mil CP. O item estará disponível no The Duke por 200 lei e pode ser vendido de volta pelo mesmo preço. Embora a arma seja desbloqueada via The Mercenaries, ela não pode ser usada nesse modo. Você só pode usar no modo história. E é bem legal o sabre de luz. Ele é bem legal. Eu não cheguei a desbloquear ele. Porque você tem que... Mas o que é? Uma espada? É um sabre de luz, literalmente um sabre de luz. É igual o sabre de luz de um Jedi. Você libera ele fazendo, né, passando todas as missões no rank SS no Mercenaries. E você pode até escolher a cor dele. Enquanto você usa, você pode segurar um botão lá e tal. E você pode deixar ele vermelho, pode deixar ele azul, pode deixar ele verde. E ele faz até o som, tá ligado? Do voo, voo, voo. Então, tipo, é uma referência boba à Star Wars. Mas é uma arma bem legal que você pode usar pra zerar o jogo. Inclusive, tem muita gameplay dele no YouTube. A gente zerando o jogo só com ele e tal. E ele tem, acho que, modo de ataque, modo de defesa e modo de cura, né? Então, é, até falei em sabre de luz. É que, como eu falei, né, que eu jogo... Não é um jogo que eu joguei, né? E eu, pra mim, cara, sabre de luz, eu acho que não se encaixa em Resident Evil. Não, não, com certeza. É tipo, tá lá pra suar, entendeu? Cranho de laser, já vi, cara. Já vi, já até... Em alguns Resident Evil, né? Geralmente, até no Resident Evil 2 do clássico, do Play 1, lá já tem o canhão de laser, sabe? Então, já por isso que eu fui mais pelo que eu aprendi ali, né? Não, não, mas sem problema. Você foi no que era mais lógico, né? Que realmente não é muito lógico ter um sabe de luz no Resident Evil. Mas tem, tem. Pior que tem. Fiquei agora igualzinho àquela estátua ali do YouTube 4. Bom, e com isso, o Fernando erra e fica com 5 acertos e 5 erros. Aí, ó. 5. O que significa que ele não conseguiu garantir o sorteio pra vocês. Infelizmente. Mas, mas, mas... Como eu sou uma alma bondosa, E essa live foi uma live muito, muito divertida. Eu vou garantir o sorteio pra vocês, por minha conta. E a gente vai ter o sorteio sim pra todo mundo que tá assistindo aí. Beleza? Então, eu vou ativar o sorteio agora. Afinal, ele me deu um sub, né, gente? O cara me deu um sub. Então, vamos, vamos, vamos respeitar, né? Vamos lá. Boa, salva no palma aí, ó. Deixa eu abrir o sorteio aqui. Sorteio aberto. Deixa eu só mudar aqui. Se vai ser o sorteio. Tirar aqui a pergunta. Cadê? Aqui. Beleza. Todo mundo que tá assistindo. Todo mundo. Tem o direito de participar. Então, manda aí. Esclamação, sorteio. Esclamação, sorteio. Todo mundo, todo mundo. Agora. Agora. Prepotente. Bom, esperei. Não tá entrando mais ninguém. Então, vai ser isso mesmo, hein? Vou encerrar aqui. Encerrado. Vamos contar até três e decidir o vencedor. Um. Dois. Três. Dixon Walker. Olha só. Dixon levou aí 50 dinheiros pro bolso. Boa, Dixon. Boa, boa. Boa, Dixon. Droga. Prodigo primeiro. Certeza que minha vitória era lá. Olha, John. Será? Deve ter sido isso, John. Certeza. Bom, gente. Eu vou finalizar então. Pra poder o Fernando descansar também. Que já tá bem tarde. Fernando. Muito obrigado. De verdade, cara. Pra você ter aceitado o convite aí de última hora. Sei que foi meio repentino. mas você, cara, aceitou, veio aqui, deu de cara nessas perguntas mega complicadas que eu inventei aí. E mesmo assim conseguiu garantir pelo menos metade das perguntas, o que é um feito reconhecível. Até porque você não jogou mais na metade dos jogos aí que eu coloquei nas perguntas, né? Então é claro que isso ia dificultar as perguntas pra você. Mas mesmo assim, acertou dois chutes certeiros, né? Com intuição aí de um gamer e foi merecido aí. Então, muito obrigado, Fernando, pela participação. Quais são as suas considerações finais aí? Opa, show de bola aí. Queria agradecer mais uma vez aí, né? A Deus, primeiro lugar e a participação aí, cara, hoje aí nessa maravilhosa live aí, cara. A honra a galera aí toda presente. Bacana demais, hein? Interagindo com você e comigo e falando do jogo, né? Bacana demais, cara. Parabéns, hein? Sucesso aí tá garantido aí na Twitch, né, cara? Tão tentando. Daqui a pouco você já tá. Daqui a pouco você já tá aí já explodindo aí, cara. Tomara, tomara. Tô vendo aí tudo, cara. Não, bacana demais. Curti mais. Quero vir mais vezes aqui também, né? Pra acompanhar aí o teu trabalho. Sim, sim, por favor. É como eu falei, né? A gente é casado, né? A gente tem filho, né? Então, às vezes, a gente não consegue ficar muito fixado, né? Assistindo lives. Mas quando dá tempo, a gente tem que dar atenção pros amigos aí também. Não, fique em paz. Eu entendo perfeitamente. Eu também não consigo aparecer muito nas suas lives. Nem posso te cobrar isso. E aí, cara, queria agradecer também o pessoal aí do chat, cara. Bacana demais aí. Parabéns a todos aí que ficaram até agora aí acompanhando aí. Mano, vamos zerar esses jogos aí de Resident Evil. Quero ver vocês jogando os clássicos. Os clássicos vai ser mais difícil, eu já não garoto. Se precisar da ajuda, nós estamos aí. Ah, não, fechou, fechou. Você cola no chat quando eu estiver jogando, então. Isso aí, isso aí, nós domina. Valeu, obrigado aí, cara. O Sam falando aí, Sinesan, bora, é verdade. Tem o Sinesan, depois que eu finalizar a live aí. E sem treinar e estudar os jogos. É verdade, ele chegou aqui na cara e na coragem e conseguiu acertar a metade das perguntas, né? Fernando 100% mandou no top, 100%. Fernando é humilde demais, demais. Fernando foi mito. Certo, certo, valeu, valeu. Gente, então é isso. Vou passar o encerramento. Não vão embora, que a gente vai gancar o Sam lá no Sinesan. Olha o Black Gil aí, o hater safado, chegou no final. Só falando que recomenda Guardiões da Galáxia. Quero jogar, quero jogar, Gil. Vou jogar ainda. Não assisti essa gameplay porque eu quero jogar. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Fernando. A gente se vê amanhã. Amanhã eu vou jogar a beta do Gundam Evolution, hein? Já baixei o Gundam. Amanhã a gente vai jogar a beta aí pra ver como é que é. E é isso. Muito obrigado, Dixon e Pertheus. Eu já vou mandar o Pix pra vocês aí. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Mata, né? Tchau, gente. Falou pra vocês. Fiquem com o encerramento. Tchau.